Olá, gente! Vamos que vamos! Mais um dia pra mostrar pra vocês a beleza desse mundo todo. E uma, a gente já tá andando aqui pelo centro da cidade e chama Galway, meu amor. A terceira maior cidade da Irlanda, que tem 70 mil habitantes. E uma, gente, na sua maior composição hoje em dia, a ação de estudantes imigrantes que vêm pra fazer intercâmbio de inglês aqui na Irlanda. E uma, a gente já estamos voltando de um vídeo que eu fui filmar mais cedo. E agora a gente tem uma pausa aqui nessa cidade pra gente poder comer, pra gente poder visitar o centro dessa cidade que é muito movimentada. E olha, olha isso. Olha isso, gente. Muitos imigrantes, lojinhas. E a gente acha esse pub, gente, bem antigo na Galway, bem famoso. E eu filmei só um pouquinho pra vocês, se não podiam mostrar muito. E a gente já voltou pra rua pra filmar e como eu mostrei pra vocês, ó, tem muito estudante. Pra cada dez pessoas, oito são estudantes nessa cidade, gente. E olha, gente, olha a arquitetura desse local. Que lugar maravilhoso. E olha, gente, trazendo pra vocês, como eu falei, essa cidade, ela tem um comporta de água. Como a maioria das cidades, né, que tem rios grandes na Irlanda, eles fazem essa represa, gente, pra abastecer as cidades, tá, gente? E olha, gente, que lindo é essa represa com comporta de água, gente. É de perder o fôlego. Eu fico impressionada por Deus ter me dado a chance de poder visitar vários lugares no mundo e poder trazer pra vocês. Então, gente, já peço pra vocês, deixe o seu coraçãozinho, comece a me seguir, porque, amor, tem sempre vídeo novo pra vocês aqui no canal. E, amor, deixa sua curtida e um comentário. O que você achou desse lugar? E, gente, andando por esse local, gente, você fica assim, hipnotizado com a beleza de Galway. E lá no fundo, até a Catedral de Galway, gente. Bom, gente, essa cidade é uma das cidades mais coloridas que tem na Irlanda, tá? E ela, por ela ter esse nome da Catedral, gente, essa cidade, ela tem muitos imigrantes, por causa que uma, ela também tem uma universidade e uma. Essa Catedral Galway, gente, ela é também conhecida como Catedral de São Nicolau também, tá? Nossa Senhora de São Nicolau, se não me engano o nome tá errado, mas ela começou a ser construída em 1958 e ficou pronta em 1965. Sim, gente, ela não é antiga e ela foi construída em cima da antiga prisão que tinha nessa cidade, tá, gente? E ela, gente, se tornou bem famosa e eu fico aqui com essa beleza dessa igreja. Deixo vocês aí com essa imagem belíssima e eu sigo aqui filmando pra vocês. Beijo, beijo! Fui!